O dos melhores momentos lá da live lá, as cagadas, o automática O Leonidas lá, toda apavorada Mata, 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 mata Leona, você vai at-7, véi Tenga, zoado, eu vou voltar pra esclarecer, cara Caramba Caramba Eita, aí Que zoado, hein, só falta um Nossa, 104 Será que ele tá com o áudio lá na... Na party? Eu vou lá ver Ah, tem que ver isso aí, mano Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Um salve pra todo mundo Ah, cara, nem lá ele tá É, é, nem tá na party Ué, então o esquema é... Fica no áudio do jogo, né? Não, ele vai lá na party Não, ele tirou o headset Porque a mãe dele, porque a mãe dele tá brigando com ele Não lavou a louça Outra namorada, né? Que começou a namorar agora Sua viadagem aí E aí, crazy man Crazy man sou eu, mas deve ser minha mulher que tá mexendo É meu canal, crazy man O Lucas tá no... O Lucas tá no... KKK, mas eu... E o Lucas tá no... No Play e eu que tô com o celular Valeu pro hotel tomar no rabo Não, eu não sou eu Quem que saca esse áudio? Eu Rapaz, eu tô doando o Leônidas Não, é que eu fico aqui E no computador por Lucas Enquanto ele tá jogando Você mandou no grupo? É! É! No grupo? Quando ela disse que me falou assim, eu quero que essa bomba vá falar no rabo? Precisamos de encontrar a bomba. Mago é louco, meu irmão. Que o menino aí é seu filho? É. Ó, qual o nome dele? O nome... Brian. Por isso que é Lucas66 Brian. Meu nome é Lucas e o dele é Brian. E você tem 66 anos. Não, por causa que no exército era o número 66. Quando eu servia. Tem mute. Tá embaixo em cima aonde? Em cima. Mas eu tô lá em cima, não tô vendo nada. Ah, tipo no meio. Tá no... Ah, sim. Entendi. Só que tá no outro prédio lá. O desativador foi recuperado. Sua missão é localizada... Só vamo. Só vamo. Só vamo. Só vamo. Não, não. Cuidado. 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 Esses leds tá muito loucos. Tão louco. Tão louco. Tão louco. Tão louco. Tão louco. Cadê ele? O bandit tá na escada, escondidinho. Quem ir por cima tá pegando ele. Ele tava aí. Cuidado. Peguei. Ele tava aí. Em cima, ele! Em cima, em cima. Não precisa dronar, vagabundo, ele tá lá em cima. Aí cara, você vai morrer, fica aí. Tá indo por cima, peraí. Isso, vai por cima. Ele tá nessa lei, cuidado. Desce, desce, desce. Ele tá aí, ele tá aí, na de baixo. Tô escutando o passo. Deve ser o meu. Não, tá muito desesperado. Aí, ele tá aí, ele tá aí. Na escada de baixo, na escada de baixo. Beleza, calmo. Boa. Aí, ó, na escada. Caralho. Mick Jagger, Mick Jagger. Boa. Mick Jagger ali não deixou tempo. Esse vagabundo aí que me matou, cara. Ele tá escondidinho na parte de cima da escada. E o multi paradão lá, tá ligado? Vagabundo, cara de pau. Cachorro. Cachorro sem vergonha, danado. Oxi, maninha. Vamos fazer 5 barra 0. Vamos fazer 5 barra 0, menino. Não dá pra fazer 5 barra 0 mais não. Que merda é essa? Ah, mano. Esse Leonidas, cara... Ele quer dar desesparta, tá ligado? Tipo... É foda. Nós monta o bagulho pra ficar todo mundo conversando bonitinho. E o cara me dá uma 10. Meu Deus. Proteja as bombas. Reimbo 6-3. Oxi, maninha. Opa. Eu vou lhe dar a varada. Eu vou lhe dar a varada. Eu vou lhe dar a varada. Um salve para todos que estão vindo a live, galera. Desculpem, desculpem. Estava muito concentrado. Olha a brimbinha. Um salve pra... Mulher do... 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 Do Lucas. Eu vou lhe dar aquela varada gostosa. Quanto? 10 segundos contando. Recaçou. Restam 5 segundos. Senhora da puta, destruí um bagulho de choque, meu. Essa cadela. Nossa! Cara, sou só eu que não gosto de Twitch. Todo mundo aí odeia. Ah, quem gosta de Twitch só? Quando tá a favor só. É foda, mano. Ninguém tá olhando as camerazinhas, não? Não! Bilinho. Bilinho. Mas que sobrar. Opa! Da onde? Da onde? Marquei. Mas já levaram, já. Ó, tá ligado o bombe B aqui? Já quebraram a janelinha aqui, ó. É, então. Marquei por causa disso daí. Mas levaram. Não sei se foi daí, mas... Tem que ficar esperto. Eu quero fazer um 5K de... C4. Ô, louco, Mitchell. Ah, droga. Onde? Eu esqueço que a caveira, se o carinha estiver deitado é bom. Capcom aqui, ó. Na janela onde eu morri aqui. É o Glazer, é o Glazer. Capcom. Lítica. Um mundo de belezinhas a bota. Vixe aí. Ele tá levando todo mundo daquela janela lá, cara. Qual janela? Aqui mais. Não, não. É, aí e a outra. Twitch tá me enchendo o saco aqui, mano. Caralho. Ah, tá marcando lá o... Ah! Tomou também? Minha mira tomei do Glaz, mano. Na moral. Aham. Ó, caveira. Vai lá, caveira. Você consegue pegar? Ele tá aí nessa janela aí, ó. Tomei um bocão gostoso. Aí, ó. Cuidado nessa janela aí mesmo. Achei. Faz clavar quente no chuveiro. Achei. Cuidado que é Glaz. Aí. Hum. Tá entrando. Tá vendo. Entrou. Onde que ela plantou essa merda? Ah, mentira. Oxi. O que? Como assim, mano? Ela plantou nessa coisinha ali. Nossa, que mentira da porra. É lá, Claymore. Claymore? É. É, tá Claymore. Ah, não foi tiro, não. Caraca, velho. Nossa, que zoada. Essa daí eu nem sabia que dava. Eu não quero xingar vocês, não. Mas, por favor, solta minha Ashe. Ah, vai tomar no seu rabo. Nossa, mano. O cara tipo falou na maior humildade. Ah, mano. Vai tomar no seu rabo. Ai, caralho, mano. Já que eu passei desumilde também. O dia que você matar que nem eu. Você pode pegar Ashe. Ah, meu. É fim. Não quero falar nada não. Mas quando eu jogo sem você, eu jogo melhor. Ô, louco. Ô, louco. Não quero falar nada não. Mas quem é bom? Não precisa dos outros pra jogar bem, né? Esses cara tá agressivo hoje, hein, mano. O que você tava fazendo? O que você não tava falando, pô? É, porque... Desumilde. Tava cansado. Tava cansado. Desumilde. Cuidado. Caralho. Lá do outro lado dessa porra. Eu também tô aqui. Tô patinando aqui. Tem eco. Eco, 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 eco. Tem eco, eco. Exatamente. Que delícia, cara. Ai, cara. Eu vou com o Leonidas ali. Vai que ele faz desesparta, né? Ih, rapaz. Eu não vou por aí, não. Eu vou por baixo. Opa. Tem alguém aqui em cima na escada. Tem caveira. Tem caveira nessa porra? Ah, sempre tem, né? Tem. Tem o barulho do... O... É que não marcou aí, ô... Eu levo azar de tá indo por um lugar e tem gente lá já marcando o lugar? Eita. Que merda, hein? Não é nesse prédio, porra. É no outro. Os caras nem reforçam do lado de fora. Os caras nem reforçam do lado de fora. Os caras é muito duro. Merda. Ah, que mentira. Tão com o tiro, velho. Para. Sai daí, Ash, pavô. Sai daí, Twitch. Deixa aí, deixa aí, deixa aí ali, ó. Se alguém puder me levanta, por favor. Antes que eu morro. Tá jogando mal pra cacete essa rodada? Ô, Lucas. Me ajuda, Lucas. Ajuda que eu te ajudo. Ô, não preciso ir nos outros pra jogar bem, não? Você vai fazer bem? Não, não, não. Eu não preciso ir nos outros pra jogar bem, não? Tem baixo aqui, né? É. Opa, tomou uma escopetada, hein? Meu Deus. Meu Deus. Duas vezes. Duas vezes, né? Olha, eu dei de cara com a cabeça, se liga, ó. Olha, rapaz. Ô, Lucas. A estratégia que você falou de pular o bagulho e atirando no chão pra quebrar a frost não dá certo. Tem que ser bastante tiro. Tem que ser ligeiro. Ele deve ter dado só um tirinho, só tec. Vou de 12 porque eu sou do 1. Você é cachorrão, então. Esses meninos são muito inocentes, meu Deus do céu. Essa estratégia que você me falou não deu certo, não. O cara fica mó triste, né, mano? Tipo, ah, mano, não deu certo. Essa estratégia aí. Essa estratégia aí não deu certo, não. Ai, meu Pai de Céu. Tô zoado, hein? Não, o que que você fez? O que que você fez fazer esse englocar com faquinha, você fala comigo? Não, ele tá falando isso o resto do ano. Vai ficar falando essa porca, hein? Pelo lado, não sei o resto da minha vida. Eu nunca vi ninguém mais ver esse englocado de faquinha, aquele vídeo. Ah, procura na internet. Tem 10 milhões de vídeos. Não, não, não. Você jogou comigo. Você jogou comigo. 4, 3, 2, 1. Eu não fui no chão. Eu pensei que você ia fazer só a intro aí, mano. A minha intro eu já fiz. Tipo, do na X-Carga, ó. Ah, mas galerinha do canal é isso mesmo? Ah, meu Deus. Eu trouxe aqui com mais um vídeo épicamente épico, galerinha. A meta de like desse vídeo. A meta desse vídeo. É, é, é. Eu vou pintar o meu cabelo de marrom Cor de bosta que é o meu canal Que demais Que mentira cara, que mentira eu fui de 12 e o cara mata, 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 mata ele É glass, bota a cara na cara É glass É glass Foi da puta mano, nossa cara que raiva Eu dei uma dosada na boca dele cara Uma dosada? Uma dosada, sabe que é dosada? Que é uma dose Uma dose de 12 no meio da cara Opa, estão vindo aqui eu acho Os caras estão escadronando tudo Sim Olha a merda acontecendo Como o capitão Nascimento diz, vai da merda Ô louco bicho É Vai ser ferrado Cuidado aí caveira Cuidado caveira Um aliado restante Essa partida aí tá tensa Nem dava Nem dava É louco, de blitz mesmo Sem mira hein, sem mira Sem mira É É, não tinha mira no time deles mesmo não Cara tá caindo mal Ô, um dia Um dia uma criança chegou perto de mim e me pediu pra me ensinar ela a jogar Rainbow Six Hoje ele é conhecido como Drizzy Ah, tava foda Meu Deus do céu Aí ele chegou e ele acordou Aí ele chegou e ele acordou Aí o ônibus me mandou uma foto, tá ligado? Me mandou uma foto dele lá na escola Daí ele falou, olha a sua foto Que épica O melhor jogador de Raibon Six tá nela Aí eu falei, mas eu não vi o Drizzy, não vi os caras todos bonzão hein? Cadê? Meu Deus Pelo menos os caras é meu time Pelo menos os caras é meu time Ô, louco É, lógico que é cara Eu não fico me achando né cara Eu faço o meu possível pra ajudar o time O bagulho aqui é todo mundo cara Né um só, que eu mato sozinho e faço 5k Eu sou bonzão Sem caveira Tem uma partida personalizada contra 5 Vai lá então Não, eu sei isso aí contra eu Mano, por que que você idiota que tá reforçando o alçapão velho? Na moral Tô louco em Aí se desgrava É o louco O guardador que reforçou o alçapão mano O carro vai vim voando Melhor drone brasileiro ver Eu vou parar de fazer live O Dronaldinho? Tá de brincadeira não, a live cai de novo Internet de padoca Meu pai é padeiro mesmo né Cê tá ligado que o Lucas é padeiro né Cê tá ofendeiro pra eu ser um coitado Porra, foi mal velho, não sabia de sair daí não hein Aí cê não viu mais também O bonde dos padeiros É o bonde dos padeiros É o bonde dos padeiros Bonde dos padeiros Entendeu? Tá do mundo O que que será que acontece se eu pular aqui nessa água? Cê morre Ele não tá afim de morrer Vem a caveira Vem a caveira Vem a caveira Vem a caveira Agora vai, tá bom Agora vai, tá bom Fiozi dando aquela fuselada né Bomba de câncer ativada Ah Mentira Fiozi Piozi do caralho Tá na escada Andar de cima aí ó Taca granada ou slide Ah não Volta, volta, volta Volta Carai mano, como assim? O fiozi tá de hack, não é possível O cara teletransportou na parede? O desativador está ativo, protejam-no a todo custo Ah Meu Deus Boa Uau Piozi Uauuuu Piozi Na nossa frente Essa é a vitória sofrida amanhã E aí Leonidas 4 barra 3, irmão. O Digo que eu tiver 4 barra 3 igual eu, aí você fala alguma coisa. Não vai ficar bolado. Eu fui o que menos morri nesse jogo. Joguei mal essa partida aí, mano. Brincadeira. É brincadeira, hein. É brincadeira, Abri. Volta aí, volta aí, volta aí, volta, 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 volta. Volta aí. Nossa, que cara grosso. Coisa de negra. Nossa, o cara joga e lê livro ao mesmo tempo, velho. Que isso, ele é um mito. Esse é um cara didático. Como ser um bom jogador? Eu sou um cara de ditadura. Eu tô foda. Ditadura? Ditadura? Caralho, mano. Porra. Ô, Hitler. Não é, mano? É o Hitler. Vamos ligar aí. Vamos ligar aí. Ô, esse Silveira aí, por que ele não... Esse Silveira aí, por que ele não vem pro áudio do jogo, esse palhaço, esse palhaço? Isso é nem um retardado mental. Silveira, vem pro áudio do jogo, seu palhaço. Seu palhaço. Seu palhaço. Construí aí, vamos botar, vamos botar, vamos botar. Vamos curtir aí. Nossa, que mancada, velho. Nossa. Os cara levam na moral mesmo, velho. Os cara dando TK. No jogo, tu não vai tomar TK, você não vem pro áudio do jogo. Olha o cara, mano, eu te coça, velho. Não bota não, não bota não. É mancada, velho. Só depende de mim, velho. Ele vai entrar e vai falar, ô, por que vocês querem me expulsar? Daí não vai falar, fica no áudio do jogo, então. Que mancada, velho. Na moral. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Sou um golinho, eu te amo, eu te amo. Ô povo, Deus, cala a boca aí, que a minha mulher quer falar comigo, que eu tenho que escutar. Lógico, fica falando um monte de merda aí, se fosse alguma coisa importante. Você me deixa quieto conversando um dia que tiver no WhatsApp. O Audi Zap? Aude Zap. Aude Zap. Aê galera do Batizade. 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 E eu sou um bolinho de crio. E eu vou dronar. Nossa. Afinal do Pacas, tá ligado? Eu tô ligado. Eu vou dronar. Ai, caralho. Eu vou dronar. pra onde quer que eu vou pulso e lazarinha te dronam comigo tá da puta tô com 6 de vida cara já? meu Deus alguém vem aqui me ajudar quem? me derruba aqui o que tava no rapel aqui opa tem alguém aqui vou ai, vou ai, pera ai aqui, aqui, aqui nossa você? você deve recuperar o desativador não são natais valeu você é um cara legal inimigos detectados lá fora interessante eu gostei pesadão cuidado que tem proche ai ele não quebra mais os baguei não? os arame? o sledge quebra tem alguém no corredor tem no corredor não sei quem que é destruir o meu drone vai embora minha filha vai embora eita manhinha manhinha boa manhinha boa vou tocar outra aqui agente das forças inimigas vai matar a defuse? vamo rapaz vamo rapaz já tava bem ou filho? mas não errou faltou um pouquinho pra dar um bolcão doesn't maluco tá deitado atrás da mesa o bandit ai dentro da bomba nossa esse bandit ai olha esse tem um anime que errou eu tô admitindo nele viu filho esse dai ó óh rapaz foi pipocado é isso em ó o gif que eu mandei lá lá no grupo olha lá vamos ver vamos ver a gente já tem quase um quadrão no grupo a gente é muito foda mesmo pesadão engraçado e ver lá o grupo lá pimba que o moleque tá fera mano nossa que zoado cara ó dá licença aí que eu vou explodir a parede aí vai daí não vou jogar mais alto porque espera aí espera aí deixa só pegar o colete eu também tenho que pegar peraí ué vai tem que pegar aqui peguei sai daí sai daí sai daí sai daí BOOM MADEIRA ok ó tem que se ligar ó cheguei cheguei alguém tá com 12 pra quebrar aqui pra mim ó Não, pera, eu e o tempo. Melhor lugar ever. Caraca, cadê ele? Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada a combater. Olha a câmera, vê aí galera. Alguma atividade. Tá na atividade. Tá na atividade. Tô num pixel maroto aqui irmão. Esse aí é bom hein, Bandit. Bandido. Eu sou bandido rapaz. Deitei ele, deitei. Deitei ele aqui ó. Só ele. Eu acho que eu deitei. Caramba, os cara já tá levando todo mundo. Smoke every day. Smoke every day. Ah droga, me deitaram mano, socorro. Leonidas, me ajuda, me ajuda Leonidas aqui ó. Aonde não, na escada? Não, eu vou ir pra escada, eu vou pra escada. Merda. Já vi, já vi. Tem na escada, tem na escada. Tem na escada também, tem na escada também. Tem capitão. Ah não, cara, o jogo é muito zoado. Eu tirei na cara do Termite, não morreu. Tá na escada, tá na onde? É o último. Tá calma mano. Tá calma aí galera. Eu não tava vendo, eu não tava vendo. Fudeu. Quem que tinha derrubado o... O mapa que ele tinha lá fora, lá fora. Então ele, bem esse vagabundo, levantou e me matou. Calma, calma, calma. Boa. 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 Eu vi ele, eu vi ele, não sei onde que eu vi, mas eu vi. Boa. Aqui, aqui, aqui ó. Tá marcado, tá indo, tá indo no corredor. Beleza, valeu. Tá indo aí, atrás. Atrás de você, babão. Atrás. Atrás de você. Calma, calma, calma. Não tá varado aqui o bagulho. Não, fica de olhei aí. Ah. Levei um papel. Ai, caralho. Meu vagabundo, você não vai ganhar tão fácil. Você também não vai ganhar não, filho. Se eu não ganho, você não ganha, filha da porra. Deu empate na rodada, caralho. Nunca mais de novo. Segunda vez que dá essa porra aí de empate na minha vida. Eu nunca fiz isso, cara. Eu fiz uma vez, mano. Primeira vez. Eu vou lá embaixo pegar um waifu. O ratão e morreu. É a perninha. Vão lá comigo pegar um waifu. Vou ele pegar um waifu. Essa aqui. Me mexe, pai. Tô fazendo o carinho. 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 Tchau.